São coisas desta vida tão sicana Caminhos como as linhas desta mão Vontade de chegar e olha eu chegando E vem esta cigarra no meu peito Já querendo ir cantar noutro lugar Diga lá meu coração A alegria de viver esta menina E abraçá-la E beijá-la Diga lá meu coração Conte as histórias das pessoas Nas estradas Essa vida Chore esta saudade estrangulada Fale, sem você não há mais nada Olhe bem nos olhos da morena E veja lá no fundo a luz daquela primavera Durma qual criança no seu colo Sinta um cheiro forte do teu solo Passe a mão nos teus cabelos negros Diga um verso bem bonito E de novo Vá embora Diga lá meu coração Que ela está dentro Em meu peito E bem guardada E que é preciso Mais que nunca Prossegui 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 E que é preciso, mais que nunca, prosseguir Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Murequina, mais na saudade, me apressar O amor por você, morena O amor por você, morena O amor por você, morena